Decidi fazer uns exemplos com o teorema da bissetriz. Neste primeiro triângulo, sabemos que o comprimento deste lado é 3 e deste é 6. E esta linha tracejado é, sem dúvida, a bissetriz, porque nos dizem que este ângulo é congruente com este. Depois também sabemos que o comprimento desta parte é apenas 2. Daqui até aqui é 2. E este comprimento é x. Vamos calcular o x. O teorema da bissetriz diz-nos que a razão de 3 para 2 é igual a 6 para x. Agora podemos calcular o x. 3 para 2 é igual a 6 para x. Como já sabem, podemos cruzar os números e multiplicá-los, ou multiplicar ambos os lados por 2 ou por x. Vai dar exatamente o mesmo resultado. Se os cruzarmos, ficamos com 3x igual a 2 vezes 6, que é 12. x é igual a... Dividimos ambos os lados por 3 e x é igual a 4. Neste caso, x é igual a 4. É interessante. Acabámos de ver que todo este lado é igual a 6. Portanto, embora pelo desenho não pareça, isto é um triângulo isósceles. Tem um lado de 6 e outro lado de 6 e a base de 3. É interessante. Aqui sabemos que o comprimento deste lado é 5 e o deste é 7 e deste lado todo é 10. E depois temos esta bissetriz e temos de determinar esta parte do triângulo, só esta, entre este ponto, a que vamos dar o nome de ponto A, e este. Vamos tentar calcular o comprimento de AB. Voltamos a recorrer ao teorema da bissetriz. A razão de 5 para isto, vou usar outra cor, a razão de 5 para x é igual à razão de 7 para esta distância. E que distância é essa? Se isto tudo é 10 e isto é x, então esta distância será 10 menos x. Então, a razão de 5 para x é igual à razão de 7 para 10 menos x. Podemos cruzar os números e multiplicá-los. 5 vezes 10 menos x é igual a 50 menos 5x. E x vezes 7 é igual a 7x. Adicionamos 5x a ambos os lados da equação e dá 50 é igual a 12x. Podemos dividir agora ambos os lados por 12 e o resultado é 50 sobre 12 é igual a x. E podemos reduzir esta fração. Então, se quisermos dividir o numerador e o denominador por 2, ficamos com 25 sobre 6, que é o mesmo que, se quisermos representá-lo em forma de numeral misto, 4, 25 sobre 6 é 4 e sobra-nos 1 sexto. 4 e 1 sexto. Portanto, este comprimento, desculpem, este comprimento x é 4 e 1 sexto. Este é igual a 10 menos 4 e 1 sexto. Quanto é isso? 5 e 5 sextos.